Olá pessoal do Educacional Plenos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos fazer mais uma questão do vestibular UEMG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Mais uma questão de matemática, mas antes pedirei para você fazer a sua inscrição no canal, ative as notificações clicando no sininho e claro, peço para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Vamos lá! Com o sistema de coordenadas da geometria analítica é possível obter a interpretação algébrica de problemas. Por exemplo, a gente tem duas retas R e S perpendiculares, conhecendo a equação da reta R, que é dada por X mais Y menos 1 igual a 0 e sabendo que o ponto menos 3 e 2 pertence à reta S, é possível encontrar o ponto Q simétrico de P em relação a R. E aí ele pede o ponto. Bom, para a gente começar o problema, antes de falarmos do ponto P e do simétrico, eu vou falar aqui da reta S, que é perpendicular à reta R, cuja equação é X mais Y menos 1 igual a 0. Qual é o coeficiente angular da reta R? Só olhando para cá. Bom, a gente vai ter que fazer alguma manipulação rápida aqui, né? Deixar a equação naquela forma padronizada. Então a gente vai colocar aqui, ó, X mais Y menos 1 igual a 0. Transformando a equação no padrão, a gente deixa o Y isolado e fica aqui 1 menos X, certo? Passei para lá o X. Com isso, eu já sei que o coeficiente angular, que é o M de R, coeficiente angular da reta R, é quem multiplica o X, que é o menos 1. Então eu já coloco aqui menos 1. Por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, eu sei que a reta S é perpendicular à reta R, e sei que o ponto menos 3 e 2 faz parte da reta S, né? Pertence à reta S. Então eu consigo calcular a equação da reta S. Primeira coisa, existe um teorema que diz o seguinte, se nós tivermos duas retas perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares será menos 1. O teorema, eu vou só colocar a formulinha, diz o seguinte, M de S vezes M de R é igual a menos 1. Então eu posso calcular o coeficiente angular S. Bom, M de S vezes M de R é menos 1, né? Igual a menos 1. Então só podemos ter, evidentemente, M de S igual a 1. A equação geral da reta fica assim, então, Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0. Y0 e X0 fazem parte de um ponto qualquer. Em particular aqui, eu vou colocar o ponto menos 3 e 2. Então, X0 é igual a menos 3, Y0 é igual a 2. E o coeficiente angular M, aqui neste caso, é o coeficiente angular da reta S, que é 1, como nós acabamos de calcular. Então fazendo a continha, substituindo os valores, é Y menos 2, mais, o M é 1, então eu coloco o nada aqui, né? Igual a X menos X0. Então, ó, X, que é uma variável aqui, né? Uma incógnita, melhor dizendo, menos X0. Então, menos menos 3 dá mais 3. Passando menos 2 para lá, fica positivo e soma com 3, vira 5. Então, Y é igual a X mais 5. Então, eu acabei de calcular a equação, a expressão da reta S. Beleza? Agora, vamos para o problema propriamente dito. Eu deixei aqui um esboço, tá? Então, a reta azul é a reta... Vou colocar aqui. É a reta R. E a reta vermelha é a reta S, tá bom? Olha, eu vou colocar aqui, na borda aqui, o ponto menos 3 e 2. Tudo bem? O que é a simetria de pontos em relação a uma reta? Bom, simplesmente você tem o seguinte. Um outro ponto aqui, desconhecido, mas aqui nós temos o ponto de interseção da reta R com a reta S. Existe uma distância, que eu vou chamar de D aqui, entre o ponto menos 3 e 2 e o ponto aqui de interseção entre as retas. O ponto simétrico ao menos 3 e 2 terá a mesma distância D. Então, eu preciso calcular o ponto aqui de interseção e a distância D. Como que eu faço isso? Primeiro, calculando aqui o ponto de interseção, né? O ponto de interseção é aquele ponto que satisfaz as duas equações das retas, né? A primeira equação, só recordando aqui, x mais y menos 1 igual a 0. E a segunda equação é y igual a x mais 5, né? Acabei de calcular essa equação. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o y aqui como x mais 5, tá? Na equação de cima. Então, olha só. Manipulando aqui, fica x. O y fica mais x mais 5 aqui, né? O menos 1 igual a 0. Fazendo as continhas, você vê que isso aqui dá 2x mais 4 igual a 0. Então, fica 2x igual a menos 4. x igual a menos 2, tá bom? Beleza. Agora, substituindo, por exemplo, na equação 2, você pode substituir em qualquer uma delas, tá? Vou substituir na equação y igual a x mais 5. Então, o y de interseção será menos 2 mais 5, que é 3. Então, aqui, este ponto aqui, tem as coordenadas menos 2 e 3. Bom, agora eu vou recorrer a esta fórmula para calcularmos a distância. Que distância é essa? Primeiro a distância, na verdade é o mesmo valor, né? Mas eu vou calcular, usar a fórmula primeiro neste caso aqui. Com o ponto menos 3 e 2 e menos 2 e 3, que é o ponto de interseção, e o ponto do qual nós queremos encontrar o simétrico, tá bom? Então, olha aqui a fórmula. x1 e y1 fazem parte de um ponto. x2 e y2 do outro. Eu posso escolher, não importa a ordem. Importa apenas que se eu comecei com x1, eu começo com y1. Então, vamos colocar aqui, ó, x1 vai ser o menos 3, y1 vai ser o 2, tá? Então, é o ponto P, é o ponto original P. Agora, x2 será menos 2, y2 será 3, tudo bem? Então, aqui a gente tem os valores. E vamos só substituir na fórmula. Então, ó, isso aqui é igual, ó, vamos fazer as continhas. x1, então, é menos 3, menos x2, menos menos 2, então só pode ser mais 2, tá? Isso aqui é ao quadrado. Forma da distância entre dois pontos. Agora, y1 é o 2, menos y2, que é 3. Então, eu ponho aqui menos 3, né? Ao quadrado, né? Fazendo a conta, você vê que dentro do parênteses inicial aqui dá menos 1. Então, ao quadrado dá 1. Aqui também dá menos 1. ao quadrado dá 1. Então, é 1 mais 1, que é 2. Fazendo a raiz quadrada para lá, a distância é raiz quadrada de 2. Agora, vem a parte final. Esse ponto simétrico também pertence à reta S, como você pode ver no desenho aqui, né? O desenho é para explicar a coisa. Então, ele faz parte da reta S. A reta S tem essa equação, y igual a x mais 5. Então, se eu puser aqui um x genérico, qual que é o y? x mais 5, tá? O ponto aqui na outra borda é x, x mais 5, tá bom? A distância deste ponto ao ponto central aqui, menos 2 e 3, é exatamente a distância que a gente acabou de calcular. Então, olha só. Usando a mesma fórmula, agora a gente vai colocar que pontos, quais pontos, né? Então, ó, x1 eu vou colocar como menos 2, y1 eu vou colocar como 3, que é o ponto central de interseção das retas. Agora, ó, x2 vai ser o x, y2 vai ser o x mais 5, né? Que eu acabei de mostrar para você. E a distância você sabe que é a raiz quadrada de 2. Então, vamos escrever aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual aqui. Bom, vamos escrever aqui. x1 é menos 2. Então, é menos 2 menos x. Tudo ao quadrado, né? Porque o x2 é x. E aqui o y. y1 é 3. e aqui, ó, menos x menos 5. E aqui tudo ao quadrado, tá bom? Agora, não eleva ao quadrado ainda. Você vai ver por quê. Aqui, então, fica a raiz quadrada de 2. Aqui fica o quê? É a mesma coisa que você escrever assim, x mais 2 ao quadrado, certo? Porque eu troquei o sinal, mas dentro do quadrado não faz diferença. E aqui, ó, 3 menos 5 dá menos 2. menos x menos 2 ao quadrado é a mesma coisa do caso anterior. Então, eu vou colocar x mais 2 ao quadrado. Agora que a gente tem a expressão, eu vou elevar cada um dos termos ao quadrado certinho. Então, raiz de 2 ao quadrado fica 2, né? Aqui o termo aparece duas vezes. Então, eu vou multiplicar por 2. Tudo. E vou colocar, então, o quadrado primeiro, mais aquela coisa toda. Então, fica x ao quadrado, que é o quadrado primeiro, mais 4, que é o quadrado segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 4x. Eu posso aqui fazer uma simplificação, 1 e 1, certo? Então, aqui fica 1 igual a x quadrado, mais 4x, mais 4. Passando 1 para lá, a gente vai ter x quadrado, mais 4x, mais 3, igual a 0, tá? Bom, eu não vou trabalhar com báscara, porque o objetivo aqui não é báscara, tá? Então, você faz a conta, eu vou deixar os valores indicados aqui. Então, o x pertence ao seguinte conjunto solução, tá? Ele pertence aqui a menos 1 e menos 3, tá? São os valores aqui. Um dos valores, eu vou, não é cancelar, vou esquecer. Vou esquecer do valor menos 3. Por quê? Olha para a figura aqui. Evidentemente, tem que dar duas soluções, né? Você está vendo aqui? Dois pontos tem esta distância partindo aqui do menos 2 e 3. Por isso que são duas soluções. Só que o menos 3 e 2, a gente já esquece dele, porque a gente já sabe qual é o ponto. A gente quer o outro, que é o simétrico, certo? Então, eu vou trabalhar apenas com x igual a menos 1. E agora, eu tenho exatamente o ponto. Então, ó, lembra que o ponto era x, x mais 5. Só que o x é igual a menos 1. Então, fazendo as substituições, menos 1, menos 1 mais 5 dá 4. Então, o ponto é menos 1 e 4 para a resposta. A resposta está no item D. Espero que tenham gostado. Peço que compartilhem, comentem os vídeos. Peço que também façam inscrição e ativem as notificações. Bons estudos. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti